Oi eu sou o Mark e esse aqui é o Fala do Champ e hoje apresentamos Aatrox, a espada Darkin. Para runas e itens acesse o guia ultra rápido ali no cantinho superior no izinho. Bom, para você conseguir o Aatrox você vai ter que investir 6.300 de essência azul ou 975 RPs. E eu gostei de pedir nesse comecinho de vídeo o seu like aqui no canal, a sua inscrição, ativa os sininhos ali. Relembrando que todos os dias 8 horas da noite nós estamos fazendo lives aqui no canal. Aatrox geralmente vai ser encontrado na rota superior ou na selva como caçador. Vamos falar um pouco sobre as características gerais aí do campeão. Aatrox é um campeão de base AD. Ele serve em composições focadas em grandes teamfights. Ele é um bom tanque, um campeão que permanece muito tempo no meio das lutas e vai se sobressair em combates mais prolongados. Sendo um top laner constante com bastante roubo de vida, ele consegue defender por muito tempo a torre na rota superior, mesmo contra as mais severas agressões. Aatrox vai funcionar muito bem com campeões que podem ajudá-lo a voltar à vida, como por exemplo o Zillian. Vai ajudar ali com a ultimate, aatrox caiu, o Zillian pode trazer ele de volta à vida. Depois tem a passiva da ultimate que ele pode voltar de novo, imagina isso, um atrox morrendo e voltando o tempo todo. Com certeza é muito irritante. O grande imperador das areias, Azir, também é muito bom junto com o atrox. Uma boa ultimate do azir pode arremessar os oponentes na direção em que a atrox precisa para executar o seu combo. Ou simplesmente os servos do azir, ali os soldados, podem ajudar bastante a atrox a causar toneladas de dano aos inimigos. Oriana é uma excelente parceira para o nosso atrox, dado o fato de que ela pode fornecer escudo adicional. E a atrox pode avançar sem medo na direção dos oponentes, carregando a esfera para uma boa ultimate da Oriana. E Leona também é uma ótima parceira para ele, graças ao seu alto potencial de iniciação. Leona é uma das melhores tanques do jogo e tem grandes controles de grupo. Os dois juntos, com certeza, vão ser difíceis de serem barrados. Um bom atrox tem que saber a hora de entrar na luta e gostar de duelos e grandes lutas. Não é um dos campeões mais complexos de se entender do League of Legends, mas o fato de saber em quais lutas ele pode participar ou não, faz com que ele seja um campeão de dificuldade média. A trox e suas fontes de recuperação de vida, capacidade de causar bastante dano, reset nos auto-ataques ali, do que, fazem com que ele seja um campeão que se sobressai especialmente no começo do jogo. Sendo ele classificado como um campeão de early game. E agora vamos falar um pouco sobre as mecânicas do personagem. Começando explicando um pouco sobre o kit do campeão. A sua habilidade passiva chama-se Postura do Arauto da Morte. Ela tem um tempo de recarga considerável, mas o próximo ataque de a trox vai causar bastante dano baseado na vida máxima do oponente e ainda infringe feridas dolorosas por um pequeno intervalo de tempo e enfraquece os escudos daquele alvo. Olha só, é ótimo para iniciar essa passiva. Então quando você for entrar numa luta, tenha ciência de que sua passiva está disponível. Nossa habilidade Q chama-se a Espada Darkin. A trox dá um golpe poderoso no chão, causando dano em área e tendo uma caixa de colisão em que se o oponente estiver no centro daquele ponto, será arremessado brevemente ao ar. A trox pode recongelar essa habilidade mais duas vezes, dando um total de três golpes com a Espada Darkin. E o último golpe é mais poderoso e a área de que joga os oponentes para cima é muito maior. Nossa habilidade W chama-se Correntes Infernais. A trox dispara um raio de sua espada e se esse raio atingir no oponente, uma caixa de energia é gerada ao seu redor e se ele não conseguir fugir dali, será arrastado para o centro da caixa e receberá dano adicional. Em grandes lutas e oponentes com alguns efeitos de lentidão, essa habilidade é fantástica. Nossa habilidade E chama-se Avanço Umbral. A trox se desloca rapidamente na direção do cursor do mouse, essa habilidade pode ser utilizada para atravessar grande parte das paredes de Summoner's Wift, pode ser utilizada durante o salto da habilidade Q, fazendo combos impressionantes com o campeão. E uma outra coisa, quando você utilizar essa habilidade, a trox recebe dano de ataque adicional e passivamente Avanço Umbral garante com que o dano que a trox causa recupere uma boa parte daquele dano que ele causou. É impressionante, garante muito sustento para o personagem e uma última coisa, Avanço Umbral pode acumular até duas cargas. Nossa habilidade Ultimate chama-se Aniquilador de Mundos. Quando você ativar, a trox vai liberar as suas asas ali e ficar extremamente energizado. Ele vai ganhar dano de ataque e velocidade de movimento quando estiver fora de combate, não estiver trocando contra campeões ou torres. Isso é muito bom para você realmente ir para cima. À medida com que a Ultimate vai se desenvolvendo, a trox vai acumulando poça de sangue, o marcador embaixo do seu medidor de vida ali. Quando você for abatido, receber dano letal e a sua Ultimate ainda estiver ativa, a trox vai cair, sacrificar a poça de sangue e recuperar uma boa parte de sua vida. Uma coisa muito boa sobre a Ultimate é que enquanto você está caído, entre aspas, você pode andar se reposicionando para voltar à luta com todo o potencial. Relembrando que quanto mais cargas de sangue você gerar, mais vida você vai regenerar para voltar à luta. A trox é um campeão que possui uma grande possibilidade de combos, especialmente ali utilizando sua habilidade Q, Espada Darkin. Recomendo que você utilize o seguinte combo. Comece com a nossa habilidade E, Avanço Umbral, para receber o dano de ataque adicional e buscar um bom posicionamento. Logo em seguida, ative nossa habilidade Q, Espada Darkin, focando a ponta para você arremessar o oponente ao alto. Feito isso, imediatamente invoque a habilidade W, Correntes Infernais, que você já vai colocar em uma situação complicada e ele vai querer fugir desesperadoramente. Utilize o Q mais duas vezes, nossa Espada Darkin, tentando arremessar o oponente o máximo de vezes possíveis ao ar. Finalize dando um alto ataque para causar o máximo de dano possível. Se você tiver um Tiamat, ative o Tiamat também no meio do combo. É fácil de executar e poderoso. Para fixar o combo, E, Q, W, Q, Q e alto ataque. E agora vamos falar um pouco sobre Scalters e dicas para você se dar bem utilizando o nosso Atrox. Atrox não é um tanto quanto vulnerável a danos explosivos, danos massivos, porque ele é um campeão focado em roubo de vida. Se você receber muito dano de uma vez e acaba sendo abatido, você não vai conseguir utilizar o melhor do seu personagem, que é permanecer em lutas longas. Então tome muito cuidado. Tem um Veigar lá do outro lado, algum campeão que pode matar de uma vez. Fique atento e não receba esse primeiro dano. Ataques a distância costumam incomodar bastante o Atrox e fazer com que a vida dele seja um tanto quanto difícil. Atiradores no mid-late game podem dar uma certa dor de cabeça. E na fase de rotas, campeões que atacam a distância, como por exemplo o Jace e o Ignar, vão ser uma pedra no nosso sapato. Mas tenha calma e lembre-se que nosso Atrox tem um grande potencial de trocas de dano. Conseguindo um bom posicionamento, comece ali com a nossa habilidade E, vá para cima e não perdoe os inimigos. Feridas dolorosas que podem vir do chamado do carrasco, do feitiço incendiar ou da armadura de espinhos também são muito perigosos para o nosso Atrox. Já que as feridas dolorosas reduzem em muito todas as nossas fontes de cura. Então isso é bem complicado, fique atento, dá sempre um tab, veja quem está construindo esses itens ou quem tem acesso ao feitiço incendiar que pode acabar tirando o nosso Atrox da luta. Ah, e uma última coisa para finalizar, itens que reduzem a velocidade de ataque também são bem complicados contra o nosso Atrox. Fique de olho se algum oponente estiver construindo especialmente o coração congelado, ele pode te dar muita dor de cabeça. E agora vamos falar um pouco sobre os counters. Nosso Atrox é recomendado para enfrentar Sion. Sion é um poderoso tanque, mas ele é um tanto quanto lento. Nossa habilidade de avanço umbral permite um bom reposicionamento quando o Sion estiver preparando o golpe lá do machado para tentar arremessar as unidades ao ar. Vá para cima, não pense duas vezes e insista na troca de dano, você tem um potencial muito grande de duelo. Só toma cuidado que depois que o Sion cair, ele vai se levantar na sua passiva e vai tentar levar você junto. Fora isso, seja agressivo, cause bastante dano, pressione as ondas de minions. E outra coisa, Sion não tem grande mobilidade, as correntes infernais são muito fáceis de atingir esse personagem. Um outro personagem que o Atrox é uma boa escolha é Swain. Swain também gosta de lutas longas e aí vira uma verdadeira guerra de recuperação de vida. Não tem problema se ele te puxar para cima com o Nunca Mova. Aproveite essa oportunidade, avance com o avanço umbral e dê muitos ataques, cause toneladas de dano ao Swain. Especialmente em momentos que Swain não tem acesso a sua ultimate, nosso Atrox com certeza vai se sobressair em duelos. Mas tome cuidado, Swain ataca a distância e tem um poke muito chato com a sua habilidade Q. Fora isso galera, mantenha sua reserva de vida elevada e quando surgir a oportunidade, não perdoe Swain. E um outro campeão que o nosso Atrox também é uma boa escolha é Vladimir. Novamente estamos aí na guerra de roubo de vida. Nosso Atrox vai conseguir se manter muito bem na rota e lembre-se, a passiva do nosso personagem pode causar feridas dolorosas, sendo isso muito complicado para o Vampirão. Então se você tiver a oportunidade, vá para cima, cause bastante dano, especialmente quando a poça ali do Vladimir estiver em recarga. Ele não tem grandes ferramentas para se livrar do nosso Atrox. Seja agressivo, não deixe ele farmar, não deixe ele crescer na partida e você vai dominar e com certeza vai levar a partida. Agora galera, quando tiver campeões do outro lado como o Kong, você tem que tomar cuidado. O Kong é um ótimo lutador, ele pode enganar o nosso Atrox se reposicionando ali, saindo através da sua invisibilidade. O dano dele é muito elevado, ele é um campeão de dano explosivo, dano AD, e é investido com a ultimate e causa bastante dano também. É muito chato contra o nosso Atrox. Especialmente contra o Kong, você pode estar construindo no começo do jogo um pouco mais de armadura ou vida para você se tornar mais resistente. Joga mais recuado possível na região ali da torre que o Kong não vai fazer investidas contra você. Vai farmando, peça ajuda ao caçador. Lembre-se, Atrox é muito poderoso no early game, então quando o caçador vier, dá uma win e acabe com o Kong. Um outro campeão que é bem chato contra o nosso Atrox é o Garen. Garen causa bastante dano, ele é muito resistente, lutas estendidas vão favorecer os dois lados na verdade, mas o Garen tem a mecânica do silêncio e pode executar alvos com pouca vida. Nosso Atrox, ele geralmente fica em muitos combates sem HP e o Garen pode estar utilizando a sua ultimate e a justiça demaciana para finalizar o nosso personagem. Então, fique atento a isso. E outra coisa, incomode o Garen constantemente, especialmente com a nossa habilidade W, Correntes Infernais, para impedir a regeneração de vida do Garen, a passiva dele. Nesses momentos, você pode tentar criar jogadas e conseguir abates. Lembre-se, Atrox é um ótimo tanque e duelista. Numa troca direta, você provavelmente vai se sobressair. Então, aproveite os níveis iniciais e tente conseguir abates em cima do Garen. Ah, e recomendamos que quando você estiver de Atrox, um ótimo banimento é o Garen. E o terceiro campeão que nós temos que tomar cuidado e vai dar dor de cabeça é o Jace. Campeão focado em ataque à distância, que pode fazer uma investida e tentar finalizar rapidamente o nosso Atrox. Fique longe do Jace, escape dos poucos e proteja atrás das tropas ali. Quando o Jace estiver com o portal acelerador, que é aquela linha de energia em recarga, você tem uma janela para estar criando jogadas e tentar conseguir abates. Lembre-se que se você avançar para cima, ele tem uma grande chance de ele te empurrar. Se você conseguir dar um flanco nele, buscar as costas do Jace de alguma maneira, dificilmente ele vai sair com vida. Bom, é isso aí, galera. Nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gosta do Fala do Champ, gostaria de pedir para você curtir o vídeo e compartilhar com todos os seus amigos. Também convido você a estar se inscrevendo no canal e a participar das nossas lives todos os dias, às 8 horas da noite, aqui no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo mais uma vez. Um grande abraço e lembre-se, vocês são OP. Valeu, galera. Tudo de bom. Um grande abraço, gente. Um grande abraço e lembre-se, vocês são OP. Obrigado.